Como se livrar da religiosidade, tá? Primeiro vamos entender o que é religiosidade. Religiosidade é ritual, tá? Mas isso é errado, Kaiser? Não, não é errado. Só que isso te afasta de Deus. Por quê? Porque você deixa de ver a graça e o favor de Deus. Como que religiosidade me afasta de Deus, Kaiser? Eu sou religioso para poder chegar próximo de Deus. A religiosidade é um fardo, gente. Ela é um fardo. Tanto é que Jesus Cristo falava com os próprios fariseus. Presta atenção sobre uma coisa muito louca sobre a vida de Cristo, tá? Presta atenção. Ele só andou, andou com os pecadores, ele andou com os pecadores. Por isso que todos os religiosos atacavam ele. E ele veio nos mostrar a graça. A graça. O que é a graça? É o favor e merecido. Se antes você tinha que se tornar ritualmente puro, que é a religiosidade, você tinha que fazer uma série de coisas antes de você poder chegar próximo da presença de Deus, depois de Cristo, você simplesmente, tendo Cristo, você já se tornou a presença de Deus. O templo do Espírito passou a ser você, tá? Ainda fala assim que nos finais eu sempre derramarei o Espírito dele sobre toda a carne. Toda a carne não quer dizer, ah, eu vou derramar o meu Espírito sobre a carne dos evangélicos. Eu vou derramar o meu Espírito sobre a carne dos católicos. Eu vou derramar o meu Espírito sobre a carne dos héteros. Eu vou derramar o meu Espírito sobre a carne dos gays. Eu vou derramar o meu Espírito sobre a carne das mulheres, dos homens. Não, não é grupinho. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, gente, hoje é a graça. Mas a graça anula a lei? Não, não. A graça não anula a lei. A graça, a lei, eu vou dizer para vocês, para que serve a religião? Para que serve a lei? A lei serve para mostrar para você o que é errado e o que é certo, tá? Ponto. O que é a graça? A graça é que você não vai conseguir cumprir a lei. Ninguém conseguiu, só Jesus Cristo. Mas mesmo assim, pela graça de Deus, pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você tem direito a se tornar filho de Deus, tá? O que é religião? Religar. Religião vem de uma palavra, não sei a origem, mas eu sei o que quer dizer religar, tá? Religar, que é religar com Deus, que foi desligado lá no Éden, lá no Éden, quando o homem tinha acesso livre a Deus e o homem perdeu esse acesso, foi desligado o acesso direto a Deus. Só que aí Jesus Cristo veio e, ó, plugou o cabo de novo, ele cumpriu esse papel, plugou o cabo de novo. Então, ele não veio para fundar uma religião, ele veio para abolir as religiões. Só que nós criamos religiões e não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Só que a religião não é problema, entenda, eu amo a igreja. É necessário que nós se tornamos parte de um, que nós congregamos para que nós ajudemos uns aos outros, para a gente poder crescer, tá? É muito importante isso, eu congrego a igreja, é importante congregar sim, no entanto, a religiosidade, a religiosidade não faz sentido. Ela nos afasta de Deus. Por que ela nos afasta de Deus? Porque ela constrói um muro entre você e Deus. Então, você fica assim, eu não sou digno de Deus por causa disso, disso e disso, eu fiz isso, então eu não posso chegar na presença de Deus. Fala, pessoal, ó, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira, às seis e um da manhã. Por isso que eu copro para você assistir essas lives, é só você acordar cedo, acordar seis horas da manhã, não, um pouquinho antes, né, para que você esteja ali seis e um pontualmente, de segunda a sexta, recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, seis e um da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! Se Adão, quando ele caiu, ele se escondeu de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça, quando você cair, quando você falhar, não se esconda de Deus, se esconda em Deus, tá? O que eu comecei a fazer? Quando eu caía, eu acabava de cair, eu ia direto para orar, eu falava, Deus, me perdoa, eu pequei de novo e tal, tal, tal. E aí, sabe o que acontece? Você começa a ser transformado, porque você vai exatamente como você está, você vai exatamente como você está e Deus vai mudar você. Não é você muda para depois você chegar perto de Deus, tá bom? Isso é o que é a graça, isso é a graça. Que antes nós teríamos que fazer todo o ritual, o livro de Levítico explica lá 300 mil rituales que você tinha que fazer para você chegar perto de Deus. Só que aí Deus veio, deu uma visão para um profeta de que saía uma água do templo e essa água ia e alcançava as pessoas lá fora. Então, a graça, essa água é a graça, ela veio e ela foi e pegou você lá fora e ela te tornou puro e agora você é digno de Deus. Eu sempre pensei isso, eu pensei que se eu pecar, eu não posso orar. Meu Deus, eu acabei de pecar, como que eu vou orar? Eu tenho que esperar umas duas horas para poder orar. Não, pecou? Agora, dobra o joelho. Acabou de pecar? Dobra o joelho. Pai, deu ruim, fiz merda, eu sou um idiota, a minha carne é fraca, me perdoa. Eu tento fazer o bem, quando eu vejo, eu já fiz o mal. Experimenta isso, gente, experimenta, experiência própria, tá? Experimenta, você vai ver a diferença que faz na sua vida.